Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a madame sem filtro, menos madame, mais sem filtro. Eu queria contar pra vocês que depois de um longo período, hoje foi um dia feliz. Hoje eu tô gravando a quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021, e eu tô terminando esse dia agora. Foi um dia leve, foi um dia muito tranquilo. Vocês estão vendo que eu tô superproduzida? Pois é, superproduzida é só daqui pra cima, sabe? Hoje quem esteve aqui foi o Herbson e o marido dele, o Bruno, e foi um dia de princesa, me arrumando pra viagem. Então, fiz o cabelo, pintei, arrumei, aí ele fez uma maquiagem, e a gente se divertiu como se fosse uma festa do pijama o dia inteiro. Fazia tempo que eu não tinha um dia tão tranquilo. Fazia tempo que eu não me sentia feliz. Eu acho que desde 23 de janeiro, quando meu pai internou, a felicidade meio que me abandonou. Mas, a gente chega num dia que a gente consegue sorrir, ser leve, tá com boas pessoas também, e os preparativos da viagem. E conversando com a minha filha, ela me falou, a gente tava conversando sobre beleza, e eu falei pra lá, já fui bonita. Aí ela falou assim, não mãe, você continua bonita. Aí ela falou, a beleza é uma coisa, é uma construção social. E eu fiquei pensando, não é verdade, não é? Não é que é uma construção social? Será que a gente não pode ser bonita aos 50, aos 60, aos 70? Por que não? Por que não? Por que a gente não pode ter um olhar mais terno pra gente mesmo? Acho que eu posso ter um olhar mais terno pra mim, e ser mais benevolente comigo. Então, hoje foi um dia que eu brinquei de casinha, que eu brinquei de boneca, que eu ri, que eu dei risada, que eu fiquei tranquila, feliz. E tô me preparando pra viagem. Hoje é quinta-feira, eu viajo na segunda. Então, os vídeos da Madame Sem Filtro vão ser... O próximo de segunda-feira, de terça-feira, eu vou deixar gravado, claro, porque eu não vou estar aqui, eu vou chegar na Finlândia duas horas da tarde, na terça-feira, não vai dar pra gravar no mesmo dia, principalmente que vou estar só o pozinho. Mas vou gravar muito vídeo lá, eu vou botar muita coisa legal. E, assim, vocês vão ver que a Finlândia, a gente sabe pouco da Finlândia, né? Mas a Finlândia é um país sensacional, eu sou apaixonada por ele. E eu vou a Rovaniemi, que é a terra do Papai Noel, no Círculo Polar. Então, assim, tô animadíssima, 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 porque vão ser 30 dias que eu pretendo trabalhar muito, inclusive no canal da Lumi, vou me mandá-las, mas pretendo trabalhar com muita leveza e muita felicidade, porque eu vou ter mais tempo, né? E aí, vamos falar sobre os superpoderes? Qual seria o seu superpoder? Eu pensei, 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 pensei em algumas coisas muito bizarras, que eu não vou contar, porque são bizarras, mas se eu pudesse ter um superpoder, eu queria poder voar invisível, tipo, avião da Mulher Maravilha, mas eu queria voar pelas minhas próprias penas e invisível. Essa era a minha vontade. Por quê? Porque voar deve ser uma coisa muito maravilhosa, você poder voar livre e saber que não vai cair, né? Principalmente. E também pelo fato de invisível, porque você pode ir pra onde você quiser. Ou a tua liberdade está nas tuas asas. Então, isso é muito legal. E isso eu quero pra minha vida, eu quero a minha liberdade nas minhas asas. Eu quero, sabe, crer em mim, eu quero saber que eu posso, que eu vou, e que eu não vou ser reduzida a uma mulher que foi abandonada, trocada. Não. Não sou isso. Eu sou muito mais do que isso. Mas muito mais. Então, dito isso, vamos fazer a nossa charada do... que a resposta vem terça-feira. Se você pudesse encontrar uma pessoa, passar um dia com uma pessoa, fosse quem fosse, viva ou morta não vale Jesus, porque Jesus é o concurso, não dá, né? Mas, viva ou morta, quem você escolheria? Quem você gostaria de ter... passar um dia com essa pessoa? Quem seria? Eu sei quem seria o meu. Eu sei, tenho certeza. Então, meus queridos, na sexta-feira, o vídeo já vai sair lá da Finlândia. O de terça vai ser a insanidade dos últimos momentos. provavelmente vou filmar lá no meu quarto, de mala aberta, pra vocês verem a confusão. Eu ainda não comecei a arrumar minha mala. Não. Ainda não. Mas eu vou começar. E tenho... E tenho... Eu acho que eu tô levando nessa mala, não roupa, mas esperança, sabe? Esperança de... de poder sorrir por um mês. Eu que achava que eu ia morrer sem ver minha filha, por conta do Covid, eu vou poder ver minha filha de novo. E isso... Não tem preço. Não tem preço. Então, gente, eu desejo a vocês um fim de semana maravilhoso, cheio de boas notícias, cheio de boas coisas, cheio de alegria. E espero que tenham gostado da make, do cabelo, que essa aí... Foi só agora. E o Bruno que fez minha sobrancelha. Olha que perfeita. Então, quem é daqui do Rio, eu ultra recomendo o Erbson. Ele vem aqui. Eu não sei como é que funciona para as outras pessoas, mas ele vem aqui para mim. E... Bruno é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Amo, amo ele e o marido. Bruno também é um fofo. Então, gente, bom fim de semana. Fiquem todos com Deus e que a gente tenha paz e saúde, porque isso é o que faz falta. Tchau!